Keren Baixini quebra silêncio após indireta Varginha, orgulho da minha carreira. Após Varginha dizer em uma live, sem citar nomes, que uma blogueira foi a responsável pelas críticas envolvendo sua base e Zé Felipe dizer que queria crescer em cima do trabalho dos outros. Keren Baixini quebrou o silêncio e rebateu a indireta dada pela empresária. A briga começou após Keren fazer um vídeo resenhando a base de Varginha e o produto sair do seu rosto. Em suas considerações finais, a blogueira disse que o produto não valia dos R-Cifrão 200 que era vendido. Veja mais, Ana Maria Braga quebra protocolo ou se revoltar com eliminação de Seraline, é feio falar isso? Sou maquiadora profissional e faço resenha de produtos de beleza há mais de 16 anos. Se colocar na ponta do lápis, já testei e resenhei em centenas de marcas diferentes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.